Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior Hoje, 14 de maio de 2022, é dia de você ler números capítulo 4 E sabe, meu querido amigo ouvinte, esse capítulo de hoje Ele nos traz a reflexão sobre a necessidade de proteger o que é sagrado O teólogo Frank Holbrook, em seu comentário bíblico O Povo a Caminho Comenta que pelo estabelecimento do sistema de adoração no Sinai Deus escolheu uma família de levitas para atuar como sacerdotes E que esse trabalho foi registrado em números capítulo 4 Moisés tinha consagrado Arão como sumo sacerdote E seus quatro filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar Como sacerdotes assistentes O restante da tribo de Levi ajudaria nos outros serviços Mas não atuaria como sacerdotes É óbvio que todos os levitas em condições de trabalhar Tinham seu lugar e serviço Trabalhando harmoniosamente para preservar e proteger a santidade Do sistema de adoração de Israel E sem dúvida os levitas receberam uma responsabilidade solene O mesmo tinha acontecido com os filhos de Arão Que atuariam como sacerdotes diante do Senhor no tabernáculo Pense no que eles foram chamados para fazer O próprio Senhor, o Criador, tinha revelado sua presença entre eles no santuário Lembrança poderosa para eles de que a segurança deles só existiria nele, em Deus Aquele que os havia libertado do Egito Esses sacerdotes eram os mediadores entre esse Deus Santo e o povo caído Evidentemente em seus papéis eles também eram símbolos de Jesus Como nosso verdadeiro sumo sacerdote no santuário celestial Mas daí, buscando informações históricas além do capítulo de hoje O que aconteceu de estranho no santuário foi o que está lá em Levítico capítulo 10, versos 1 a 11 E que traz lições para nós hoje, meu querido amigo ouvinte É difícil imaginar que aqueles jovens a quem havia sido dada a responsabilidade tão sagrada E que já haviam recebido tanto, violassem tão abertamente uma ordem expressa de Deus Por mais duro e severo que nos pareça o castigo de Deus Ele só destaca a realidade de quão sagrada tinha sido a responsabilidade que tinha sido atribuída para aqueles jovens Sem dúvida, outros entenderam a mensagem de quão seriamente o Senhor esperava Que os mandamentos dele a respeito do santuário fossem cumpridos Sabe que o livro Evangelismo, na página 639, explica que lidar com coisas sagradas da mesma forma que fazemos com os assuntos comuns da vida É uma ofensa a Deus Pois é santo aquilo que ele separou para fazer seu serviço em levar a luz ao mundo Os que mantêm qualquer ligação com a obra de Deus não devem andar na vaidade de sua própria sabedoria Mas na sabedoria divina Do contrário, vão estar em risco em impor no mesmo nível as coisas sagradas e as comuns Separando-se assim de Deus E a pergunta que fica para a gente hoje é a seguinte, meu irmão Como é que nós, hoje, podemos distinguir entre o santo e o comum? Entre o puro e o impuro? Você concorda comigo que para conseguir isso é preciso estar numa sintonia muito fina com Deus? E como é que nós podemos buscar isso? Lendo sua santa bíblia e ficando mais reavivados por sua palavra Você concorda?